Pois é, meus amores, gravando mais um vídeo pro canal, meninos, como vocês viram aí Sarinha já começou bagunçar tudo, gente Já jogou o vestido no chão, Sara Gente, eu vou gravar aqui e ver se ela deixa Porque ela já tá revirando tudo, gente Então, como vocês viram aí no título, é mostrando os presentes dela do aniversário de um aninho Vários dias depois, né, meus amores, do aniversário Mas vai dar certo a gente mostrar hoje os presentinhos que ela ganhou no aniversário dela de um ano Muitas vestidas aqui é linda Muito linda, fatia dela que deu E por que, meus amores, que estão tudo aqui? Porque eu já tirei tudinho Já olhei tudo, já lavei Né? Na verdade, já lavei tudinho, tá tudo lavadinho Ela também já usou algum Esses aqui, ela já usou bastante Já, bastante, mas ela usou alguma vez Gente, esse conjuntinho aqui Esse conjuntinho aqui, gente Ela já usou um chá Um chá de revelação E esse aqui também, gente Ela já usou tanto Já usou umas duas, três vezes Eu amei demais, gente, esse conjunto Coisa mais fofa do mundo É o shortinho, ó E a blusinha Gente, ela ganhou muita roupa Muita roupa mesmo E sandália, ela ganhou essa Que ela também já usou bastante Amou ela Ela já usou, gente, bastante Essa sandália E ela é tão molinha Um cheirinho tão gostoso, sabe? Ela tem um cheirinho tão bom Um cheirinho de chicleta E ela gostou Muita roupa mesmo E... Segura, mamãe Aí... O que é? Vai pegar a bolinha, vai Aí ela ganhou também As bonecas Eu vou gravar aqui Pra vocês verem mais Com detalhes Pois é, né, meus amores É... O vídeo é mostrando os presentinhos de Sara Eu não queria aparecer, meus amores Ignorem a cara Que eu tô suada, gente Aqui tá muito quente esses dias Sabe como é quente? Nossa, muito quente mesmo Não sei se é em todo canto Mas aqui tá derreteu Tem dia que é muito quente Mas, enfim Vamos aparecer, né? E eu vou mostrar, gente É... Os presentinhos do aniversário de Sara Ela ganhou muita roupa, gente Ela ganhou brinquedo Duas bonecas Só O resto com a sandalinha E roupa Eu vou mostrar pra vocês aí Vamos lá, né? Mostrar Eu já mostrei aí esse conjuntinho Que ela já usou, gente Que eu amei esse conjunto Olha Blusinha E shortinho Ela ganhou uma sandalinha Muito linda Essa sandália junto, olha Linda, linda Ela já usou também Esse macaquinho Macacãozinho Da Minnie Muito lindo Ela também já usou, gente Que eu lavei, viu, gente Eu lavei tudo E esse vestidinho aqui também Ela ganhou Ela usou no dia do aniversário, gente Porque De Sara Eu achei muito quente Do aniversário mesmo Aí ela tinha ganhado isso aqui Uns dias antes Da tia dela Aí ela passou só um minutinho Pra tirar a foto Aí eu vesti ele Aí ela tem essa Bochetizinha Da Da unicórnio Olha que lindo Que brilha Cidzinho, gente Gente, ele é muito lindo Esse vestido E o pano dele É ótimo Macio Confortável Ótimo Esse vestido Lindo Maravilhoso Aí ganhou também Esse aqui da Minnie Esse amarelinho Da Minnie Ela não usou ainda, gente Ele é novinho Deixa eu tirar aqui Do cabelo Olha, ele é grande Ela vai usar Quando ela tiver Uns dois anos Por aí Ele é um pouquinho grande Mas eu gosto, gente De roupa grande Eu gosto De ganhar roupa grande Assim Aí ela ganhou esse Jeans Lindo Maravilhoso É Lindo, gente Olha como ele é lindo Lindo, lindo E eu vou usar Assim bastante Nela Que eu amei também, né Aí Sim, vendo aqui Tem esse conjuntinho Que a tia dela Também deu É Ela já usou também Gente Um chá revelação Olha que lindo, gente Olha A blusinha Gente Parece cegra Nela Mas não é Não dá Perfeito Nela E o shortinho Coisa mais linda Amarelinho Ele é muito lindo, gente Olha Os detalhinhos aqui Olha O laço Ela já usou também Aí vem Esse outro vestido Ela não usou ainda Lindo, lindo, lindo Olha, gente Muito lindo É lindo demais Esse vestido Ela não usou ainda Vai usar assim Bastanto Aí tem Esse aqui É um É um short size Gente Ela é uma sainha Por baixo Tem um shortinho Olha Coisa mais linda Por baixo Tem um shortinho É É conjuntinho Com essa blusa Blusinha do pavão Né, gente Gente, tá assim Me amassado Aqui foi tudo lavado Eu não passei, gente Só lavei Aqui é muito quente Pra tá passando roupa, sabe Eu só lavo e guardo Mas olha Que coisa linda Essa roupa Conjuntinho Dela Muito lindo, né, gente Aí tem Essa outra Que é conjuntinho Também, gente Olha Blusinha Coisa mais linda Com esse shortinho Muito lindo Não é lindo Não é lindo Pois é, meus amores Já tem shortinho Deans Olha Que lindo É Olha Que lindinho Tem um lacinho Que linda Tá linda Muito lindinho Gente, olha Ele também é um short size Ela é tipo Uma saia na frente Embaixo Um shortinho Lindo, né Muito lindo Lindo Aí vem Tem esse conjuntinho Também Que ela ganhou Gente, ganhou bastante roupa Muita roupa Ela ganhou muita roupa Esse conjuntinho Da Milon Que é a blusinha E Shortinho Tem esse detalhinho aqui Muito lindo, né, gente Aí, gente Sim Tem Um vestido aqui, ó Lindo Lindo, lindo, lindo Lindo Esse vestido Esse vestido é muito lindo, gente Olha Eu achei ele lindo Perfeito 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 Ele é grande Ele é grande Mas Sarah vai usar bastante Bastante, bastante Bastante Ele é maravilhoso Paninho Ele tem É seda E tem esse paninho Fino por cima Que é maravilhoso Olha, gente Vai usar muito Esse vestido Sarah Aí, vindo pra cá Ela ganhou Esse kidzinho Esse kidzinho Da Muriel Baby Olha, gente Da Muriel Baby Mas como tá escuro Aqui, ó Dá pra ver Muriel Baby É Shampoo E condicionador E condicionador Aí, ela ganhou também Esse shampoo Usão Da Natura Que ela também Já tá usando Eu terei pra ela usar Muito cheiroso Esse shampoo Muito, muito, muito Uma delícia Esse shampoo Aí, ganhou Essa bonequinha Que ela já brincou Também Já até escreveu Na carinha da boneca Pra vocês verem Não sai isso, né, gente Ela é muito cheirosinha Gente Essa boneca Muito cheirosa Ela tem um cheirinho Cheirinho bom de chiclete Sabe Cheirinho gostoso Ela é muito cheirosinha Ela E ganhou Essa bonecona Aqui de pano Também Essa bonecona Que fica aqui Em cima da cama Ela brincai direto Com ela Joga pra lá Joga pra cá E Ela Homem essa boneca Aí a boneca Veio dentro Essa caixinha Já foi tirada Também Tá só a caixinha aqui Ela brincai demais Com essa boneca Ela ama essa boneca Ela tem um cheirinho Gostoso E Toda molinha Sabe Toda molinha De silicone É ótimo Comprar bonequinha Assim pra criança Que não machuca, né Aquelas bonecas duras Esse foi o vídeo de hoje, né Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam aí Pra 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 tá nos ajudando, né Meus amores Crescendo essa plataforma Que a gente faz Com tanto prazer Com tanto amor, né Então Ser reconhecido Pelo que a gente faz É muito bom Então é isso O vídeo de hoje É mostrando os presentinhos De Sara De um aninho Mostrando que ela ganhou E Se inscreva aí Pra tá nos ajudando Deixe seu like Comente Compartilhe E até o próximo Meus amores Fiquem com Deus Tchau Beijo Tchau 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 Tchau